E hoje a gente vai falar sobre o jogador de Gâmbia que vai jogar no Santos, o Nidje, Yusufa Mindje, Nidje, né, esse é o nome dele, jogador da seleção de Gâmbia, né, que apesar de não estar atualmente na seleção, ele jogou principalmente uma Copa da África, que foi muito importante, foi de 2021 para 2022, que era lá em que a Gâmbia fez história ao chegar nas partas de final, perdendo o Camarones, e ele participou desse elenco, inclusive jogou uma partida e foi expulso, certo. Ele jogou a partida contra o Guiné e foi expulso, mas ele é um jogador bastante interessante aí, porque ele jogou muito bem no Boa Vista, ele fez ótimas situações, gols e tudo mais, e aí ele foi para o Catar, onde depois do Catar, o Santos encontrou esse jogador, através do scout, principalmente também do projeto Santos pelo MUM, e contratou esse jogador para o Santos, que a gente espera que vai ser uma boa aposta aí, que vai ser uma boa contratação, e vamos ver o que o Santos vai fazer com ela. E é isso que a gente vai falar, vai falar um pouco sobre a carreira desse jogador aí, e sobre como que isso vai ser bom para o Santos, né. E também uma grande aposta para o futebol africano, que o Santos também foi um dos expoentes para apostar, muitos clubes também tentaram, mas essa aí é uma aposta vinda de Gâmbia, vamos ver o que vai ser feito. Deixa eu falar um pouco também sobre a seleção de Gâmbia também, enfim. Quer ver o papo do canal Cluj? Antes, por favor, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá. Solta a vinheta! O Nusufa Nidye é um jogador que vem de família de jogadores, tanto que o pai dele já foi jogador de futebol, somente um jogador muito importante para a época em que a Gâmbia, assim, estava ainda se desenvolvendo. Atualmente, a nossa seleção é até que forte, tipo, tem jogadores muito bons, por exemplo, temos o Moussa Barrel, que estava jogando bolinho e hoje está no Alcayon da Futebol Live. Aí temos também o outro jogador, também, que é o Jacobi Mendi, né, acho que é Jacobi, alguma coisa. Jogador do Exxon, bom jogador. Mineté, que é jogador do Brighton, um grande atacante do Brighton. E por aí vai, a gente tem muitas boas opções aí para a seleção de Gâmbia também. Acho que tinha o Cisai também, que é um outro grande jogador. O Jello, que é o Jampo. É uma seleção que tem se reforçado muito bem para conseguir, talvez, até ir para a primeira Copa do Mundo. É uma daquelas seleções que você consegue ver que, em algum momento, ela até vai. Mas, por enquanto, ela vai jogando Copas Africanas de Nações, vai ganhando experiência, para poder melhorar no cenário nacional. Mas a Gâmbia é uma seleção que tem muito futuro, inclusive, no futebol. E o Santos aposta no Indiari, que é um jogador, assim, muito conhecido no futebol português, tá? Ele jogou muitos anos no Boa Vista. Inclusive, ele é bem lembrado por isso, como um jogador que, inclusive, ele arranjou português, estando no país, né? Ele ficou muito tempo em Portugal. Ele jogou lá pelo time de Portugal, o Boa Vista, que é um clube com muita tradição, porque ele teve título, já, de campeão português, então, é um clube que tem uma força bastante. Tudo bem que, hoje em dia, ainda é um clube meio de tabela, como eu citei o de Vicente no último vídeo. Mas é um clube que tem essa força e ele, querendo ou não, jogou muita bola lá. Ele foi muito bem. E, aí, ele vai para o futebol do Catar, como, ao me cair, ele queria alguma coisa, assim, um time lá do Catar, onde ele jogou um tempo também, tipo, um ano ou dois. Aí, o contrato dele ia encerrar em 2025, para que ele... E o Santos foi lá, viu essa oportunidade de contrato encerrado. Acho que ele também estava... Acho que ele cidiu o contrato lá. E contratou o jogador. Contratou o jogador. É... E ele vai aqui para jogar a Série B, né? Eu estou sendo da Jovem Série B. Mas isso é impossível! E esse contrato do Santos, ela me chama bastante a atenção, porque, assim, é o que eu falei. Gambia é um país que ele vem importando muitos jogadores para a Europa. E está formando uma seleção só forte lá com jogadores vindos da Europa. E, às vezes, apostar em um mercado como o do Brasil está dando certo para os jogadores africanos. Inclusive, tem um país aqui que está apostando bem, inclusive. Pode até formar jogadores para a seleção vindos das bases brasileiras. Realmente, porque é a seleção de gama. Bom, mas eu acho que chama bastante a atenção a Gambia, porque, assim, é um país que dá para você exportar alguns jogadores aqui, tipo, vir fazer intercâmbio básico. Confira o Santos se ele realmente investe nisso aí. Eu já investi no Joel, eu já investi no jogador de Zimbábue e no da África do Sul também. Então, o Santos se ele investe bastante nesse tipo de scout. E a gente vê o Nidiai como uma boa opção aí para o mercado. Esperamos que dê certo. Enfim, quer o clube para cá do canal Coluja? Por favor, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E falou, canal Coluja!